Fuscão preto, você é feito de aço! Olá! Estranho! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E hoje, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer algo que vocês me pedem bastante nos comentários dos vídeos aqui. Hoje nós vamos falar sobre Nargif. E o que acontece? Eu fiz um vídeo ali mega despretensioso a respeito de como preparar o seu narguile. E nos comentários lá, muita gente perguntou, Renato, qual que é o seu fumo favorito? Qual que é o fumo até que você fuma e... Enfim, então vamos lá. Vamos falar sobre os fumos que eu gosto. Fumos, eu ia falar filmes, porque eu vi Transformers ontem. Então tá um pouco bugado. FUMOS! Fumos que eu gosto. Eu gosto da linha de cítricos. Qualquer coisa que é cítrica, eu gosto muito. E vai ter um vídeo aqui nesse canal a respeito de como preparar o fumo que eu gosto muito. E fumo, tipo, quase todos os dias. O lugar que eu escolhi pra falar hoje pra vocês, cara, é o Gênio do Oriente. A gente foi lá na loja, a gente fez várias imagens lá e tudo mais. Cara, lá tem muita variedade mesmo. A gente não tem só variedades de fumo. Nós temos também de narguiles. Nós vamos fazer alguns vídeos a respeito disso. Porque eu sei que vocês são curiosos pra caralho. Pra saber qual tipo de narguile que tem. Quais são os estilos e não sei o que. Barará, she brings in the skies. A gente vai explicar tudo isso. Eu tenho alguns amigos que entendem também pra caralho de narguiles. Também eu quero trazer eles aqui. E se vocês gostarem, a gente vai continuar com essa série aí. Trazendo o máximo de conteúdo possível a respeito do mundo dos narguiles. Bom, falando de linhas de fumo que eu gosto, cara. Marcas e coisas do gênero. Bom, eu sempre começo com tipos mais simples, entendeu? Ali um mazai, entendeu? Um goldzinho. Às vezes um dark smoke de família brasileira. Mas também depende de você, né? Depende do seu bolso. Se você é um rapazinho rico, quem sabe você pode comprar um tangires. Que é maravilhoso, certo? Se eu puder dar uma dica pra vocês de tangires. Peach Ice Tea, Lemon Lime. Ok. São fumos maravilhosos, cara. Esses dois são os dois que eu indico pra vocês da Tangires. Esses dias entrei em contato com uma marca nova que se chama Alchemist. 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 E fumei um fumo que era... É... Qual que era o nome do fumo? Anyway, vai ter um fumo da Alchemist. Que é Lemon alguma coisa que é muito bom, cara. E por que que nós estamos falando dessa loja do Gênio Doreen? Por quê? Porque isso aqui é um jabá. Isso aqui é um jabá. Mas é um jabá que eu queria muito fazer. Porque, cara, como eu aterrorizei esses caras. Lá no site deles, com sorte daqui a um tempo, vai ter essa mistura que eu falei pra vocês. Dos fumos que eu mais gosto. Isso vai ter lá fácil pra você ver. Também é o seguinte. A gente quer fazer uma linha aqui. Eu preciso saber de vocês que estão aí. O que que vocês querem saber sobre Narguilha? Vocês querem reviews de fumos? Reviews de Narguilhas? Vocês querem dicas de preparo? Mistura? Como guardar a Jungle? Não! É outro cenário. Mas, enfim. Se vocês precisarem de ajuda pra Narguilha, podem mandar mensagem aqui. Que eu vou tentar sanar todas as dúvidas. Tendo em mente que esse vídeo do Narguilha, que eu fiz no maior tipo casual assim. Cara, vocês gostaram pra caralho. Então, bom. Uma coisa que eu já falo pra vocês de antemão é. Vão conhecer lá a loja. Conhece as coisas que os caras tem lá. Que é realmente fantástico. Eu nunca fui mal atendido naquela loja. Sempre foi muito legal mesmo. Por isso que pra mim tá sendo tão fácil falar deles. Deixa o like aqui no vídeo, cara. Compartilha com seus amigos que querem comprar fumos de Narguilha e não sabem onde. Porque a gente sabe que isso é uma coisa um pouco complicada. E eles entregam no Brasil inteiro. Então, se fosse você meio que... É nóis, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço e falou! Ok, eu tento de fumar Narguilha. Não tem nada quen bad que vou fosse. Tchau. Gostam beau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.